Vai filmar a cena outra vez, vocês estão preparando aqui, esse aqui com carrinho cheio de caixa, vai ser atropelado, a menina vai sair correndo naquela bicicleta lá, e o cara sai gritando, joga esse aqui no chão, tal, vamos ver, vamos ver, já perguntei o cara, é um filme turco que eles estão fazendo aqui, o pessoal é da Turquia, vamos ver.